De fato, os bebês são fofos e maravilhosos, além de trazer muita alegria aos seus pais e àqueles que os rodeiam. Mas esses pequenos podem fazer algumas coisas que podemos considerar incríveis e que possivelmente você não sabia. Hoje iremos ver algumas curiosidades sobre os bebês. Meu nome é Henrique Silva e bem-vindos a mais um vídeo. Eles podem respirar embaixo d'água. Como a laringe está acima da garganta, os bebês podem ficar embaixo d'água por vários segundos. Porque quando submersos, eles podem por reflexos evitar respirar pelo nariz. Ao contrário dos adultos, eles abrem a boca fazendo com que a parte superior da laringe direcione toda a água para o estômago e não para os pulmões. Eles têm mais ossos do que os adultos. Os bebês nascem com mais 70 ossos que os adultos. Para poder atravessar o canal de passagem, os bebês nascem com os ossos do crânio e com placas separadas. Além disso, os bebês tecnicamente são nascidos sem tornozelos, punhos e joelhos. Com passados meses, os ossos localizados nessas partes começam a se unir, endurecer e até os outros aparecerem tornando-se visíveis. Eles possuem um código especial. Os bebês se comunicam por meio de uma chamada, com o alcance e um tom perfeitamente projetados, para quem possam ser ignorados ou recebidos, e receber a atenção necessária. Se o bebê está cansado, seu bebê pode começar com um gesto de bocejo, em um som como AU. Mas se ele estiver com fome, o reflexo de sucção levará a língua ao palato e produzirá um som como NÉ. Eles crescem ao ritmo de um gigante. Nos três primeiros meses de nascido, eles completamente dobram seu tamanho. Nunca em toda sua vida você crescerá a um ritmo tão acelerado. Se fizéssemos isso, nos tornaríamos gigantes. E como crescer dessa maneira requer muita energia, o leite é o alimento perfeito para alimentá-los. Eles se exercitam bastante. Para conseguir engatinhar e depois caminhar, um bebê movimenta muito o seu corpo. Tanto que se um adulto tentar acompanhá-lo por um dia, ele acabará exausto. Incrivelmente, estima-se que em dois anos, um bebê terá viajado em média de 100 quilômetros. Eles são preparados para falar qualquer idioma. Estudos recentes revelam que os bebês são capazes de identificar os 150 tons diferentes que compõem cada idioma do mundo. Porque exatamente eles nascem prontos para aprender qualquer idioma. Enquanto os adultos identificam mais ou menos 50 tons que compõem toda a nossa língua. Por isso, temos tanta dificuldade em aprender outros tipos de idiomas. Então pessoal, estamos chegando ao fim de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscrevam no canal e compartilhem com os amigos. Obrigado por assistir e até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!